Fala pessoal, aqui com a nossa aula de correção, tá bom? Atividade que eu passei semana passada, vou estar fazendo isso com vocês toda semana. Espero que vocês vão melhorando a cada dia, né? Estão melhorando a cada dia, estão recebendo muitos retornos de atividades. E a gente não tem uma estrutura tão legal na sala de aula para trabalhar por causa da quantidade de alunos, falta de material. Aqui vocês podem ouvir esses áudios no celular de vocês tranquilamente e fazer atividade com mais facilidade, tá bom? Eu vou dar o play aqui já de imediato para a gente começar a ouvir essas conversas, tá bom? Dessas atividades 1 e 2 que eu passei para vocês. Primeira atividade. Vamos lá, na primeira parte da conversa, um cumprimento, tá bom? O cara fala good morning, vocês sabem que é bom dia E aí a menina responde, ela fala o seguinte, what a nice day Esse T, gente, quando fica entre duas valgais iguais, você vê que ela dá um som de R Ela não fala what a nice day, que seria a pronúncia mais pausada Quando ela fala mais rápido, ela fala what a nice day Como se esse T fosse um Rzinho, what a nice day, tá bom? Então, bom dia, bom dia, que dia legal, né? Que bom dia, que dia incrível, nice day Nice quer dizer uma coisa boa, tá bom? Uma coisa legal e dia, tá bom? Que é o dia da semana Então, que dia legal, né? Que dia bom, que dia bonito Vamos para a segunda parte da conversa, tá bom? Que são essas duas senhoras aqui conversando na cozinha Vamos ver o que elas estão falando Então, olha só como foi essa conversa Good afternoon Que é o boa tarde, tá bom? Good afternoon E a outra fala o que? Hello, olá, né? A cup of tea, please Um copo de chá Coffee, café Tea, tea É a pronúncia de chá, tá bom? Então, ela fala Good afternoon E a outra fala Hello, a cup of tea, please Então, a segunda palavra é Good afternoon Essa daqui Vamos para a próxima Vamos para a conversa número 3 aqui, tá bom? Vamos ver A palavra usada aqui foi Goodbye Que é tchau ou adeus, tá bom? Então, como foi que ela falou? Goodbye Bye, see you later Esse see you later Quer dizer Te vejo depois, tá bom? See you later Quer dizer Te vejo Depois Ok? Vamos lá Vamos para o próximo Para o 4 Beleza? Take script Number 4 Então, terminando essa conversa Eles falam Good night Que é boa noite Quando você está se despedindo de alguém A gente tem o good evening Que não está nessa atividade Mas é usado quando você encontra alguém à noite, tá bom? Para se despedir Good night Ele fala good night Good night, sleep well Durma bem Sleep é dormir Well é bem Durma bem Vamos para a segunda parte, tá bom? Que eu consegui colocar em uma página só aqui Track 10 Listen and check Practice the conversations One Good morning How are you today? Fine, thanks Two Vamos lá O que é que ele falou? Good morning Bom dia, tá bom? Aqui foi colocar essas palavras em ordem Ficou assim How are you today? Como você está hoje? How are you? Como você está E today Hoje How are you? Como você está Today Hoje How are you today? Como você está hoje? Fine, thanks Bem, obrigado Vamos para o number 2 E ver qual é a ordem dessas palavras aqui Olha só o que eles falaram Good afternoon Que é boa tarde E a outra respondeu Good afternoon E pedir o que? Cup Of Coffee Please Então o primeiro cup Que é um copo Of Que é de Tá bom? Copo de Café Por favor Cup Of Coffee Please Beleza? Vamos para o número 3 E aí? Olha só o que ele falou Goodbye Que é adeus, né? Ou tchau Have Tenha A Um Bom dia Have a Nice day Tenha um bom dia Tenha Um Bom dia Have a Nice Day Thank you You too E depois ela diz Vejo você Mais tarde See You Later Obrigado Você também Vejo você Mais tarde Thank you You too See you Later Então esse aqui do B é See you Later E aqui na A do 3 Vai ser Have a Nice Day Número 4 Para a gente finalizar A gente Good night Sleep well Thank you You too Vamos lá Falou como agora Good night Sleep well Durma bem Boa noite Durma bem Good night Sleep well Durma bem Thank you Obrigado You too Você também Tá bom? Assim finaliza a nossa atividade Valeu Tchau